Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Em 2022 o LoL já não é mais um jogo tão popular, então só sobrou os malucos jogando LoL. Hoje você vai ver na mesma jogada um backdoor absurdo e uma maneira inusitada de pegar carona no teleporte. Além do combo mais forte de todos no modo Spellbook e como dar altplay numa Jinx. E se liga, toma cuidado quando você for sumonar um arauto, tá? Me disseram por aí que ele tá com vontade própria. Gostado desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal. O que temos aqui? Eles vão defendendo, tem o Gnarr. Opa, um Gnarr safado entrando lá na base dos caras, ó. Pulou a parede. Os caras perceberam, eles estão de recall melhorado do Baron. O Kayn conseguiu cancelar o recall de 1 ali. O Swain tá dando TP. Ele lutou o Swain e foi junto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. GG. Oh meu Deus, oh meu Deus. God. A Ashe. Ela tá com o poder do Zerv. Isso aí é Ultimate Spellbook, tá? Eu acho, né? O que ela vai fazer? Tem um Garen ali com o poder do Scania. Um Fiddle com o poder do Kayn, velho. É muita sacanagem. O que você faz contra um cara desse? Na cabeça da Ashe, ela tava roubadaça. Ela falou, irmão, eu quero ver alguém me matar aqui. Eu dou o R, depois eu dou o ult do Zerv, a distância. Agora, realmente contra um Fiddle, que te ulta. De Kayn e Kut e do Fiddle ao mesmo tempo, fica difícil. Temos um Swain. O Porte, tá? Contra uma Jinx ADC. Não é possível que você vai perder. Swain. Cara, eu nunca faria essa jogada. O cara tava muito ligado que ela ia o Tar. Será que ele morria? Eu acho que ele morria com certeza absoluta. Ele morria. Ele jogou demais. Seu Mumu não tá normal. Mudaram os sons dele. Olho de água. É do Bob Esponja isso, cara? Que incrível. Imagina se o Mumu não tivesse direitos autorais, né? Está acontecendo aqui. Opa! Não pegou. Tá longe. Ela está basicamente na base. Ela tomou. Ela tomou. Ficou claro? Ela tomou. Ela estava em cima do W do Swain e do... Ela estava em cima... É o W ou é o E do Jin? Eu sempre confundo, mano. Ela claramente estava em cima do negócio do Jin. Em cima do negócio dele. Os caras estão puxando. O time inimigo está longe, por alguma razão. O que é isso, Zidane? O que é isso, rapaz? Onde é que você vai? Eita! Caraca, parece os caras do meu time, velho. Caraca, é a pior jogada de Geraldo que eu já vi na minha vida. Não é possível. Bardão, saudades, mano. Meu Deus do céu. Tempo bom que não volta mais. Está contra o Master Yi. Master Yi é level 15, hein? Bardão de mandato imperial. Muito crazy, ele. Dando dano pra caramba. Master Yi, mata ele, Master Yi. Ih, rapaz. Entrou no portal na hora errada. Que? Que isso, Master Yi? Mas esse bardo joga muito, hein? Pai do céu. É muito demais. Ai, caraca. É muito rápido, cara. Que isso, velho? Ai, o rapaz ficou chateado, hein? E o outro não morreu. Não pegou, cara. Às vezes acontece, né? Olha lá, olha o replay. Não vai pegar. Que isso? Não é que pegou? O Aki-chan. Que isso? É o 720 do Tony Hawk? O cara deu umas três voltas na torre. Isso não é normal, não, pô. Vamos lá, vamos contar. Um, dois... Praticamente duas voltas completas. Normal. Calista, Renascida das Cinzas. Ficou bufada pela Rita Gomes. Lá vai ela. Vai, Calista. Graveta, graveto, 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 graveto. Graveto. Recupera graveto. Triple kill. Ornizão. Já era. Caim tá morto. Começa do jogo isso aí, hein? Level 5. O velho flash pro lado. Olha os caras indo embora, ó. Ai, cara. O tempo passa. Essa jogada continua muito boa. Opa. Que isso? Que nome é essa, malandro? Mentira! Saúde. Saúde, cara. Que isso? Não! Eu estou drogando! Eu só fui no topo porque tudo... Ai, caraca. Ele morreu porque ele tá doente, pô. Que isso, rapaz? Ninguém morre nesse arã, velho? Tem um ovo ali. Tem um ovo imortal ali, velho. É o ovo do He-Man, velho? É o ovo do Terry Krills, mano. O que esse ovo tá fazendo ali, cara? 200 anos de design. O ovo de ferro! O monou Zidane. Lá vai ele mais uma vez. Vamos ver o que ele vai aprontar, cara. Ui! Nem colidiu. É ataque ranged. O Aralto agora ataca a distância. O que é isso, rapaz? Cari que level 12, Trissana level 10, ela não dá dano no cara, velho. Esse é o AD Care 2022. Pegou o Seraphine agora. Agora ele vai tomar. E decidiu ir pra porrada, hein? Não é possível que ele vai solar, velho. Dos dois. 2x1. Que tarique é esse, mano? Tareque jungle? Ele não morreu ainda. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? 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 Você vai conseguir dar B. Quase. Tyler1 jogando de blitz. Parar desse clipe aqui. É o life steal dele, cara. É o life steal do Cain. E basicamente não morre. Vamos lá, mais uma vez. O curar é um problema no League of Legends, aparentemente. Que isso? Que isso? Que balanceado, cara. Cadê o corta-cura? Por que ninguém faz corta-cura mais, cara? Syndra level 1. AD carry. Normal. Tem um Ivory no time dela. Não precisa dar lixo. Olha a sacanagem. Olha a sacanagem. Ai, senhor. Jogada fácil de executar. O que aconteceu com ele? O Nasus ficou tipo um... Uma bolinha no pimbolim, velho. Olha lá. Vai pra lá. Vai pra cá. Não sei nem como que usaram tanta habilidade pra jogar ele de um lado pro outro. O que é isso? Como tem um personagem nível 20? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu já sei onde isso tá indo. Eu já sei. Cara, vocês não saíram da quinta série, né, velho? Na verdade, vocês saíram, mas a quinta série não saiu de vocês, cara. Tem gente que é assim... Caraca, diretamente do túnel do tempo esse vídeo, cara. 5, 4... É X-Pack, mano. Um milhão de anos atrás. Ah, f*** essa ch**, mano. Ele é demais tanque. Falou, cara. Eu vou sair fora que essa nida ali é tanque demais. Ele errou tudo, velho. F*** big, please, mano. Tchau, tchau, tchau. Caramba, o bagulho é profissional, hein? Caraca, gira até o bagulho nas costas dela, gente. O negócio é incrível. Só faltou girar a sainha também. Olha o próximo cara, velho. O próximo cara. Ele tem uma capa. Eu gostei que ele já vem meio saltitante. Tá nem aí, cara. Ele já tá ligado. Mano, não tem a mínima chance, né? Ele tá jogando isso aí, o Darth Vader. A respiração. Que isso, né? Um milho um pouco baixo aí na caixa de som, velho. Que isso, esse é o verdadeiro suporte, malandro. Pai do céu, dá um aumento pra ele. E vai lá. O cara quer fazer um X5. Vai pôr os caras pra dormir. Deu os ônions. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele conseguiu. Caraca, velho. Ah.